Mais uma live aqui no perfil oficial da Becasa no Instagram, mais uma live nesta tarde de quarta-feira, dia 10 de junho. Bom, pra você que tá ouvindo a gente no Spotify ou tá assistindo a gente no YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre bom lembrar a todos vocês, a todo mundo que acompanha a gente, que todas as nossas lives estão disponíveis no Spotify como podcast. A gente tá transformando as lives em podcast e também no YouTube. Então, pra todos vocês que estão entrando aqui agora na transmissão ao vivo, boa tarde a todo mundo, espero que vocês gostem. O tema da live de hoje é como praticar a autogestão das emoções com a Thais Amaral, ela é cofundadora da sala. Então a gente vai fazer uma live bacana, é uma live pra vocês, deixem suas perguntas, deixem suas dúvidas, participem da live. E pra cada um que tá entrando aqui, eu já faço o convite, entrem no YouTube, a Becasa TV e se inscrevam no canal e tenham acesso a todo o conteúdo que a gente tá colocando. Não só as lives, mas também de forma geral os cursos, a gente tem um curso de finanças que a gente desenvolveu da Becasa Desenvolvimento. Nós temos as outras lives que a gente também fez ao longo desses meses, março, semana que vem já vai completar três meses de lives. Então tem muito conteúdo bacana que vocês não podem perder. Aliás, as lives tem uma playlist, a Becasa Live. É só entrar nessa playlist que você vai ter acesso a todas as lives. Bom, lembrando aqui o tema da nossa live é Thais Amaral, como praticar a autogestão das emoções, ok? Já vou convidar a Thais que já tá acompanhando a gente aqui. E lembrando, podem esperar a Thais entrar pra gente começar o nosso bate-papo aqui. Vamos ver, ela tá... Olá, Thais. Olá, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Sim, te escuto bem, você me ouve bem? Sim, tô te ouvindo bem. Perfeito. Thais, antes de mais nada, antes da gente começar a nossa live, agradecer você por ter aceito o convite, por ter aí colocado o seu horário pra nós aqui da Becasa, pros nossos espectadores. Então é muito bacana ter você aqui com um assunto muito interessante. Thais, antes de tudo, valeu e muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada aí pelo convite. Fico muito feliz de poder contribuir. Acho que vai ser uma conversa bem boa agora que a gente vai ter. Não, com certeza. Até lembrando pra quem tá entrando, tô vendo que o pessoal tá entrando, o tema de hoje é como praticar a autogestão das emoções. Então, pessoal, mandem suas perguntas, participe. A live é de vocês. Então, fiquem à vontade, a gente vai conversando aqui. Bom, Thais, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, um pouco da sala também. Explica pro pessoal o seu trabalho. Tá. Então, vamos lá. Eu sou psicóloga e consultora de carreira. Eu sou cofundadora da Sala A. Meu marido é meu sócio e nós trabalhamos com atendimentos de psicoterapia e de orientação de carreira na Sala A. E, além disso, eu sou professora também de inteligência emocional e de liderança da Escola Conker, que é uma escola de negócios aqui de São Paulo. Bacana. Então, a Thais tem uma bagagem bacana pra falar sobre esse assunto, que é fundamental, principalmente, nesses tempos que a gente tá vivendo. Até fazer uma pergunta pra você, Thais. Acredito que é um desafio pra você também. Porque, é lógico, nós vivemos muitos problemas, enfim. Mas, um momento como esse, né? A gente já tá caminhando pra três meses de quarentena. A nossa geração e nem as outras que ainda estamos aqui nunca viveram uma situação dessa. Pro profissional, pro psicólogo, pro psiquiatra, realmente um desafio imenso esse tempo de quarentena, de pandemia, né? Sim, com certeza. Eu acho que tem sido um desafio grande pra todos nós, né? Na verdade, de adaptação nesse novo cenário, assim. Então, as pessoas estão realmente bem angustiadas, ansiosas durante esse período. Então, a gente começou a atender online, né? Atender de forma remota. Porque a gente percebeu que, realmente, a demanda aumentou muito durante a pandemia. Então, as pessoas estão precisando e estão valorizando esse cuidado com a saúde emocional. Até porque, se a gente não tá bem emocionalmente, a imunidade do corpo, por exemplo, da parte física, já não funciona bem. Então, a gente precisa estar bem pra conseguir, inclusive, cuidar os outros, né? Então, as pessoas estão cada vez mais percebendo a importância de cuidar da saúde emocional durante esse período. Sim, aí é interessante também. Além que a gente, como eu disse, a gente já tá quase três meses em quarentena. Aos poucos vai tendo uma retomada. E isso também é importante pra preparar as pessoas emocionalmente também pra essa retomada, que não vai ser algo simples. É um desafio também. Então, na verdade, existe o antes, o durante e o depois, né, Thaís? Com certeza, né? Eu acho que, assim, pouco se falava sobre esse lance de inteligência emocional. E quando a gente entrou em crise, a gente já falava que era uma tendência, né? Porque olhando pro futuro do trabalho, o que vai nos diferenciar das máquinas serão aí as nossas habilidades comportamentais, né? Então, inteligência emocional é uma dessas habilidades comportamentais que será exigida da gente logo mais. E aí, esse futuro que a gente ficava falando do futuro do futuro já chegou. E aí, quando as pessoas começaram a perceber, né, que num cenário como esse, em que a gente tá trabalhando de forma remota, o quanto, de fato, os relacionamentos estão fazendo sentido. E agora, na retomada, a mesma coisa, né? Como que a gente lidera a distância? Como que a gente motiva as pessoas à distância? Como que a gente conversa, estabelece vínculo à distância? E agora, na retomada, é estreitar esse laço, né? Que é sempre uma construção. Então, estar bem emocionalmente garante com que a gente consiga entregar melhor os resultados no trabalho. Sim. Até vou colocar uma coisa pessoal minha aqui, rapidinho, antes da gente entrar nas perguntas. Eu sofro de transtorno de ansiedade, né? Então, a terapia é uma coisa que me ajudou muito. É fundamental. Então, até tenho que voltar. E eu sempre, quem é ansioso, pode até confirmar, sabe muito bem que a ansiedade é o sofrer por antecedência. E uma lição que essa quarentena colocou pra mim, nesse ponto, foi de que eu experimentei não ter projeto, não saber o que vai acontecer amanhã. E, por incrível que pareça, eu achava que isso ia me afetar muito, eu ter a ansiedade. Mas não. Hoje em dia, eu consigo vislumbrar. Não dá pra fazer projetos, não dá pra pensar a longo prazo. Então, dá pra ter um pouco de calma e ir trabalhando uma coisa de cada vez. Por incrível que pareça. Não que a quarentena seja boa, pelo amor de Deus, né? A gente gostaria que tivesse tudo ok. Mas eu acho que, aos poucos, a gente vai trabalhando nisso e com profissionais como a Thaís, que vai caminhando e ajudando a gente, né? Então, é fundamental. É o que eu falo. A terapia me ajudou muito e eu tenho que voltar. Bom, Thaís, é legal a gente começar com essa pergunta. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é um conceito que foi escrito pelo Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. Ele escreveu um livro que se chama Inteligência Emocional. E ele diz no livro que inteligência emocional tem a ver com o tempo de resposta que a gente dá pras coisas. E não com o controle das emoções. Porque a gente nunca consegue controlar as emoções. É uma ilusão a gente achar que consegue controlar. É a mesma coisa a gente querer controlar que a nossa unha vai crescer ou não. É impossível, né? E outra coisa. Quando as pessoas querem bloquear as emoções, elas perdem os bons momentos da vida. Porque as boas emoções é que também nos tornam os momentos da vida mais coloridos. Se a gente bloqueia todas as emoções, a gente passa a olhar para a vida de um jeito muito cinza. Então, o que o Daniel Goleman fala no livro? Que a pessoa que é inteligente emocionalmente é aquela que demora mais para responder a uma situação de estresse. Então, se eu me sinto ameaçada, se eu me sinto desrespeitada, se eu me sinto atacada, eu consigo ter um tempo de resposta maior, eu demoro mais para responder, mas eu consigo pensar antes de responder. Porque toda reação imediata costuma ser uma reação que a gente chama de sequestro emocional. Quando a gente fica cego e acaba reagindo. Então, a ideia do Daniel Goleman é não reagir e responder as situações. Isso que ele considera que é uma pessoa que é inteligente emocionalmente. Não a pessoa que não sente emoção. Porque isso não existe. E nesse momento que a gente está vivendo, como a gente até conversou agora no início, como é que a pessoa faz para autogerenciar as emoções? Então, olha só. São várias formas. Primeiro, entender que existem quatro pilares de inteligência emocional. O primeiro pilar é o autoconhecimento. O que isso quer dizer? Se eu não me conhecer, se eu não saber onde que o calo aperta, dificilmente eu vou conseguir saber qual sapato eu devo comprar. Então, trazendo para o mundo das emoções, você precisa saber quais são os seus gatilhos. O que te estressa? O que te deixa bem? O que te faz feliz? O que te faz triste? O que te faz cansado? E esse autoconhecimento é por meio de terapia, por meio de exercícios de autoconhecimento. De repente, se a questão é sobre o trabalho, procurar um profissional de orientação de carreira, ler um livro sobre esse tema, fazer exercícios e ir se conhecendo, né? Que isso também é um processo ao longo da vida. A gente está sempre se conhecendo. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue se relacionar com o outro. Então, os primeiros pilares da inteligência emocional são autoconhecimento e autogestão das emoções, eu comigo mesma. E os dois outros pilares sou eu com os outros, como eu me relaciono com os outros. Aí vem empatia e gestão dos relacionamentos. Então, para eu autogerenciar as emoções, primeiro, eu preciso saber quais são minhas forças, minhas forças e minhas fraquezas. O autoconhecimento. Depois, eu preciso lembrar que tem um negócio, assim, existe uma explicação fisiológica para isso, tá? O nosso cérebro mais primitivo, o nosso cérebro, ele foi crescendo de tamanho, foi ficando mais pesado, conforme a gente foi evoluindo como espécie. Mas lá atrás, logo que a gente... Imagina lá atrás, quando a gente precisava sair para caçar, quando a gente precisava caçar comida, para trazer para a tribo onde a gente morava e tudo, não sei o quê, já tinha uma parte do nosso cérebro que chama amígdalas cerebrais. Essas amígdalas são responsáveis pelas nossas emoções, pelo nosso instinto de sobrevivência. Então, por exemplo, eu vou atravessar a rua, um carro, cola em mim, assim, daquela preiada, sabe? Quando faz aquele barulho, assim, tipo, meu, não dou um pulo, eu não penso antes de fazer aquilo. Eu simplesmente pulo e saio correndo. O que é isso? É porque há uma reação emocional para aquela situação, para eu poder sobreviver. Isso se chama instinto de sobrevivência. Aí a gente foi evoluindo como espécie, e o cérebro mais recente, né, que tem uma parte que chama neocórtex frontal, ele é responsável pelo nosso aprendizado, pela nossa atitude racional. Essa parte do cérebro, ela é a resposta que o Daniel Rolamon fala e da inteligência emocional. Então, a primeira coisa para a gente autogerenciar as emoções é lembrar que tem um tempo entre a reação emocional e a resposta racional. Se a gente conseguir, por exemplo, poxa, meu marido gritou comigo aqui dentro de casa que queria que eu fizesse tal coisa. Se eu responder na hora que eu estou com a emoção à flor da pele, a chance de dar ruim é grande. Ou seja, a chance de dar uma confusão e a pessoa começar a gritar com você e virar uma confusão é grande. Então, se possível, espera a informação chegar no neocórtex, agora que vocês sabem que ele existe. Como que a gente faz para esperar isso? Um exercício de respiração, dá um tempo, vai tomar uma água antes de falar e responder com o marido. Se algum colega de trabalho falou de um jeito meio torto com você, não responde na hora. Espera. Se possível, dorme e conversa no outro dia. Porque existem dois mecanismos aí no nosso cérebro. Toda vez que eu me sinto ameaçada, ou eu luto, ou seja, eu começo a discutir com a pessoa, ou eu fujo, fico quieta, não falo nada. Nenhum desses dois mecanismos resolvem nada. Porque eu ponho tudo para debaixo do tapete, ou eu crio uma grande confusão e não resolvo nada. Então, a primeira sugestão que eu faço aí para autogerenciar as emoções, primeiro, é sair do piloto automático. Lembrar que isso existe, estar conectado aí com você, começar a perceber o que, qual é o estímulo que te deixa estressado e fazer esse exercício de respiração. Sempre que possível, dá uns dois, três minutinhos para responder a pessoa quando você perceber que está muito estressado. Tem gente que fala, putz, eu escrevo um e-mail aqui e mandei. Aí, depois, eu me arrependi, porque, assim, eu não queria ter escrito tudo aquilo. Eu acabei ofendendo a pessoa e virou um documento. Então, na dúvida, não envia. Espera um pouquinho, depois volta, vai tomar uma água, dá uma checada em outra informação, volta, relê-me e-mail, depois manda. Esse sequestro emocional é responsável por grandes problemas aí para a gente no trabalho e na vida pessoal. É, o ponto, talvez, assim, existe também uma coisa, né, Thaís, da pessoa estar segurando por muito tempo aquilo que talvez a incomode, né? E aí, acaba, ela vai levando, vai levando, como você falou, colocando debaixo do tapete, aí vai ter uma hora que a pessoa vai explodir, não aguenta, né? Aí, com alguma palavra, com algum gesto, com alguma coisa, né? Então, isso que a Thaís falou também é bacana. Ter a calma e também ter um autoconhecimento para que você consiga, naquele momento, por mais que o negócio passou, que você consiga se assentar. Quando você fala isso, por exemplo, a gente está aqui em home office agora, a gente não está vendo nossos colegas de trabalho, né? Cada um está em sua casa, então a gente só tem, seja pelo WhatsApp, Skype, enfim. Quando você vê algo que te invita e aquela pessoa não vai poder falar isso na cara da outra, né? Estamos aqui só no teclado. O que você falaria para a pessoa que está aqui a ponto de explodir? Além de respirar, como é que ela poderia ser mais calma, vamos dizer assim, além de respirar, ela dar uma volta, sair para a varanda, o que poderia ser feito? Isso. Bom, na hora que a coisa acontece, a minha sugestão é isso. Vai tomar uma água, vai respirando, né? Existem muitos, assim, estudiosos que falam sobre a meditação. E a meditação já é um tema, assim, que muita gente acha batido, mas resolve. É cientificamente comprovado que o exercício de respiração, de meditação, de consciência corporal e tudo mais, ajuda a gente a controlar melhor as emoções. Por quê? É impossível controlar as emoções quando a gente está no piloto automático, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. E às vezes acontece isso nas reuniões de equipe. Eu estou falando com o meu colega de trabalho aqui, no Skype. Ao mesmo tempo, eu estou aqui respondendo o meu marido, sei lá, no celular que foi fazer compra. E estou aqui dando banho no meu filho. Você está fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Aí a chance de você explodir ou de você ficar calado num momento que era importante se posicionar, aumentam. Então, a minha sugestão é quando você tiver, se possível, fazendo uma atividade específica, pode ser cozinhando, pode ser cuidando do seu filho, pode ser trabalhando, esteja de corpo e alma presentes naquela situação. Isso ajuda a gente a inclusive reconhecer quando as emoções estão tomando conta, quando as amígdalas começam a atacar, as amígdalas cerebrais. A gente percebe como o corpo reage. Tem gente que treme, tem gente que a boca seca, tem gente que fica com sudorese, tem gente que começa a ficar com dor de estômago. Essas são reações do corpo para as emoções. A Thaís está me descrevendo. Estou sentindo aqui que alguns sintomas aqui a Thaís está descrevendo. E o que é interessante também, isso que a gente está colocando aqui, é que além dos problemas que nós temos no trabalho, enfim, e tudo mais, é como a Thaís falou, acumulou os problemas domésticos que a gente tem que levar dentro de uma quarentena quem tem filho ou quem tem que fazer a comida ou tem que limpar a casa ou acontece um problema. Então, virou uma coisa só, o trabalho com doméstico. Então, você tem que lidar com isso no seu período de trabalho. E a gente falando aqui, a gente fica até pensando, como eu falei no início, da questão das incertezas que a gente tem, que a gente não sabe como é que vai ser, enfim, principalmente agora nessa questão da pandemia. como é que essas pessoas podem controlar as emoções num momento de incerteza, como eu disse, a gente não consegue planejar nada na sexta-feira, por exemplo, mesmo dentro de casa, a gente não sabe. Como é que essas pessoas podem controlar essas emoções e as incertezas também? Tá. Tem um exercício que eu acho que é muito legal fazer, que é uma lista do que que de fato você tem controle e influência na sua vida, sabe? Porque muitas vezes a gente tem uma falsa ilusão de controle, que foi exatamente o que aconteceu num momento como esse de pandemia. Todo mundo tinha planos para 2020, como sempre a gente teve, todos os anos lá, a listinha, né, dos sonhos para aquele ano. O que que aconteceu? Do nada, veio um negócio que a gente não imaginava, ninguém imaginava que estaria numa situação dessa que a gente está hoje, né? Eu estava conversando com os meus clientes esse dia. Esses dias, quem imaginaria é que em 2020 a gente estaria aprendendo a plantar coisa dentro de casa, fazer horta dentro de casa, né? Não era uma coisa que a gente imaginava que aconteceria esse ano, mas aconteceu. E aí só trouxe a certeza de que a gente não tem controle de nada, na verdade. A sensação de controle, na verdade, ela é calça. O mais importante é o planejamento, e aí eu acho que é um planejamento financeiro, uma organização para isso, porque crises elas sempre aconteceram. Talvez não no âmbito tão grande como foi esse ano, ninguém imaginava que ia ter uma crise desse tamanho, mas já houveram outras crises, né? A gente já teve outras crises econômicas, crises financeiras, as pessoas já tiveram crises nos seus relacionamentos e que isso impacta também no trabalho. Então eu acho que um exercício é escreve mesmo, faz uma lista de coisas que, de fato, você tem controle na sua vida, né? Do tipo, não adianta eu querer ficar aqui angustiada em casa porque, sei lá, a minha amiga que tem diabetes está comendo chocolate durante a pandemia. O máximo que eu posso fazer é influenciá-la, conversar com ela, explicar o que eu acho, o que isso pode fazer mal para ela e tudo mais. Mas eu não tenho controle sobre isso, porque a única pessoa que tem controle sobre isso é ela mesma. Então o que eu sinto, assim, no consultório, quando as pessoas chegam com crise de ansiedade, elas estão mais preocupadas com coisas que elas não têm controle. E aí quando elas começam a olhar para o que de fato elas têm controle, a ansiedade baixa. E aí elas conseguem começar a praticar. Quando a gente começa a fazer, sai do âmbito da imaginação, né? Sai do âmbito da fantasia e se torna concreto, a gente consegue, de fato, enfrentar aquilo e fazer aquele negócio acontecer. Então vamos tentar fazer esse exercício mesmo, de reflexão. o que que de fato na tua vida está sob o seu controle, que é o que de fato você pode fazer. E faça. Na verdade, assim, não é fugir, mas também não, digamos, valorizar tanto, né, Thaís? Eu acho que é isso, né? Aquela coisa de que a gente não consegue fugir dessa situação, estamos aqui, cada um do seu modo, enfrentando isso com distância de amigos, com preocupações do trabalho e tudo mais. Mas é um modo também da gente se preocupar, claro, acho que toda preocupação a gente sempre tem, mas não valorizar isso, né? Não desmerecendo, claro, a preocupação de cada pessoa, mas tentar agir de uma forma consciente, né? É escolher, né? Escolher qual guerra que a gente quer lutar, porque senão também fica inviável, assim. Eu sempre uso essa analogia com os meus alunos, de que todo dia a gente recebe um saquinho de manhã com 100% de energia, né? Para a gente gastar durante o dia. Só que se a gente ficar gastando essa energia com guerras que não são nossas, do tipo, problemas que de fato a gente não tem influência, eu vejo muita gente preocupada, lógico, todos nós estamos preocupados com a questão aí de política no nosso país e tudo mais. Só que se a gente começar a ficar também super aquecido com isso, a gente não resolve nada. Então é pegar essa energia e entender dentro do seu mundo, do seu contexto, o que você consegue fazer com isso e colocar uma lista de to-do para tirar aquilo do mundo da fantasia e tornar isso prático. O que eu percebo é que muita gente pega esse saquinho da energia e gasta 80% com coisas que não estão sob o controle dele ou dela. E aí chega no final do dia que de fato ele podia influenciar e fazer, ele não consegue porque sobrou só 20% de energia para ele de fato fazer o negócio acontecer. E a gente está aqui falando também de trabalho e tudo mais. Até eu estou vendo que o pessoal está entrando. Quem entrou agora fica tranquilo, essa live vai estar no Instagram, a gente vai colocar no YouTube, no Spotify para quem está entrando aqui e vendo a gente agora, eu faço esse convite. Logo que essa live terminar, fiquem ligados no YouTube que a gente logo sobe essa live para vocês. Então, quem entrou agora não perdeu nada porque a gente vai disponibilizar todo esse conteúdo em breve. Falando assim de emprego, como a gente estava falando da questão da equipe, vamos falar dessa questão também de quem lidera. quem está à frente um coordenador, um gerente, com a sua equipe, cada um distante em sua casa. Antigamente dava para você chamar uma pessoa, ter uma conversa com ela reservada no seu escritório, chamar a sua equipe. Agora, com a distância, às vezes, é possível termos ferramentas para isso, mas acaba tendo, querendo ou não, uma pequena distância que é a física. Como é que você acredita que esse líder, esse gerente, ele pode manter a equipe unida e também mais motivada nesse momento de quarentena, pandemia e crise? Eu acredito muito no diálogo. Eu acho que a gente só consegue estabelecer vínculo de confiança com a nossa equipe se a gente, de fato, conversa com essas pessoas. Então, eu sugiro que esse gestor, por mais que não esteja presencialmente com a sua equipe, marque horários durante a semana para conversar individualmente com as pessoas, porque às vezes tem algumas pessoas que têm mais dificuldade de se abrir no grupo e outros momentos em grupo também. E leve, né, para essa conversa, exercícios para que as pessoas possam pensar um pouquinho nelas, para que elas também exercitem o autoconhecimento. Um exercício que eu acho que é super bacana é pedir, por exemplo, antes de começar a reunião de trabalho, falar sobre metas e tal, pedir para os colaboradores contarem como foi a última semana de quarentena. Conta aí uma situação engraçada que você viveu durante a última semana. Ou, fala uma coisa pela qual você se sente grato no dia de hoje. E aí, pede para as pessoas começarem a reunião falando sobre coisas triviais, sobre coisas da vida delas, sobre como foi a última semana. Porque isso aproxima, quando a gente se abre, quando a gente conta para os outros o que rolou, como a gente está se sentindo, as pessoas se sentem mais confiantes umas nas outras. E nesse momento, a segurança psicológica é fundamental para que a gente consiga, de fato, passar por essa juntos. Porque se a gente se sentir sozinho, é muito, muito desafiador. É muito difícil. Então as pessoas precisam entender que elas podem contar umas com as outras. E para isso, o diálogo é o melhor caminho. A gente conversa com muitos empresários, a gente conversou com bastante pessoas aqui do setor, que eles sempre falam que a questão da propaganda, das empresas, da empatia, da aproximação com o público, ajuda bastante o consumidor, até para uma pós-venda, enfim. É o assunto que a gente fala empresarial aqui. Isso que você falou, então a gente pode colocar que, tendo nesse momento com muitas pessoas com seus medos, sejam não só do emprego, mas questões familiares, a da minha avó que está isolada e pode pegar esse vírus com o grupo de risco, enfim, com tanta coisa que acontece. Isso que a gente está vivendo agora, nesse ponto, digamos, profissional, vai ser mais humano daqui para frente? Pós-pandemia, vamos colocar, uma hora que vai passar, você acha que vai ter mais uma humanidade, talvez, dos gestores se encontrarem também e verem principalmente o lado humano com seus colaboradores? Olha, eu tenho bastante convicção de que sim e eu estou torcendo muito para que isso aconteça, porque não tem outro caminho, se a gente quer construir. A gente fala muito sobre inovação, criatividade num momento como esse de crise, de que as empresas precisam sair da crise, serem criativas, de que as pessoas precisam ter alternativas no trabalho, só que como a gente vai ser criativo e inovador se a gente não sente confiança no nosso time, por exemplo. Se eu não me sinto segura para dar uma ideia, o princípio da inovação é que a gente pode errar. É a primeira vez que a gente está fazendo, é a primeira tentativa na vida. Então, a gente vai errar. Existe muita chance de errar. E poucas empresas ou gestores são tolerantes ao erro. Veja, eu estou falando de erro aqui controlado. Um erro que é possível acontecer, porque somos seres humanos e a gente está fazendo pela primeira vez. Por exemplo, existem muitos bancos que nunca tinham trabalhado de forma remota na vida. E agora as agências foram para dentro de casa. Lógico que vão ter erros nesse processo. É a primeira vez que a gente está fazendo. Então, a primeira coisa que eu digo aqui para os gestores e olhando para isso que você acabou de me falar pensando em humanidade, é lembrar que todos nós somos seres humanos, todos nós temos as nossas respectivas vulnerabilidades e a gente precisa estar aberto para aceitar isso. E os líderes também precisam conversar com suas equipes e promover esse ambiente para que quando alguém erre, ele se sinta confortável de vir conversar com o gestor e contar para ele o que errou. A cultura do medo gera um monte de gente mentirosa e a gente acaba escondendo as coisas ao invés de se abrir. E o papel da liderança está ali para ajudar e não descobrir o erro depois que já não tem mais como resolver. Então, eu acredito sim que existe uma movimentação muito maior para olhar para questões humanas, ainda mais depois de tudo isso que a gente está passando. Porque o momento de pandemia, de isolamento social, acaba obrigando a gente a olhar para dentro. Porque quando a gente está na movimentação do dia a dia, trânsito, reuniões, eventos, quando a gente está muito para fora, a gente para pouco para refletir. Então, o isolamento social tem feito as pessoas refletirem muito mais, olharem para dentro. E aí, eu acredito que só por isso já vai aumentar a chance de a gente conseguir ter conversas mais humanizadas dentro das empresas. E, na verdade, também, a gente fala assim que quando a gente se conhece e se aceita, as coisas fluem numa rapidez tremenda e com mais facilidade. Essa questão do profissional também. Quando o profissional com as suas, talvez, limitações e as suas capacidades quando ele se aceita e tenta, sem se cobrar de algum modo e tentar melhorar de uma forma tranquila, com certeza, é um profissional que vai estar tranquilo no seu trabalho e vai conquistar mais. Com certeza, com certeza. É abraçar os nossos dois lados. Ninguém é só sombra e ninguém é só luz. Todos nós temos luz e sombra. E a gente precisa aprender a abraçar esses dois lados e reconhecer que a gente está num processo de evolução e que está tudo bem. Perfeito. E a gente falou de planejamento, aquela coisa toda. Um líder, quando a gente estava falando com o coordenador, ele tem uma equipe e ele traçar planejamentos agora, talvez, até em março, se colocar em março. É difícil. Então, imagina agora também, mesmo pensando nessa retomada, a gente tem essas incertezas. É possível fazer um planejamento, você acredita que ainda é cedo para pensar nisso? O que você pensa sobre isso? Eu acredito que é possível fazer planejamento pensando em cenários diferentes. O planejamento, ele é bom, porque o que acontece? O Freud tem uma frase que eu adoro. Ele fala que o ser humano satisfeito é o ser humano morto. O que faz a gente levantar da cama todo dia é a nossa insatisfação. Então, fazer um planejamento é a mesma coisa de fazer uma lista dos sonhos. O que eu quero que aconteça daqui para frente? Então, ajuda a gente a ter motivação para levantar da cama. Se eu não tenho um planejamento, se eu não sei o porquê que eu estou fazendo esse trabalho, se eu não sei o porquê que eu estou levantando da cama todo dia, eu vou continuar dormindo. Então, fazer um planejamento agora, ele é saudável. E aí, eu sugiro para os líderes envolverem as suas equipes nesse planejamento. Dar mais autonomia para ouvir as pessoas, para entender quais são as angústias delas com relação ao futuro, quais são as dificuldades que elas estão enfrentando, o que elas acham que pode fazer de melhor daqui para frente, olhando para um cenário diferente. Enfim, eu acho que esse planejamento dá para ser construído há quatro, seis, vinte anos anos e fazer um trabalho muito mais envolvente nesse momento. Essa frase que você falou do Freud, né? E todo esse papo me veio numa música que eu acho que representa muito bem o que a Thaís falou, que é Ouro de Tolo do Raul Seixas. Acredito que todo mundo ouviu, mas quem puder pegar a letra e analisar bem vai entender tudo aqui que a gente está falando que a Thaís está passando para a gente, que é uma letra genial, né? E Thaís, esse ponto que a gente está distante, né? E muitas empresas elas vão manter o home office, né? A gente está vendo que o futuro vai ser esse. O que estava em dúvida vão adotar o home office agora, que está sendo a questão toda de segurança para as equipes e para a empresa de modo geral. Você acredita que esse distanciamento físico vai atrapalhar nessa questão das emoções das pessoas? Vai haver uma diferença? Como é que você vê esse cenário? Eu acho que atrapalha só porque a gente perde a linguagem corporal e já existem estudos dizendo que a gente acaba ficando até mais cansado quando a gente está se relacionando pela tela porque a gente perde a linguagem corporal da pessoa que está falando com a gente. Você só vê essa parte aqui, né? Mas o corpo diz muita coisa então você não consegue enxergar. Então, isso dificulta. Mas se de fato as pessoas estiverem dispostas a fazer um negócio acontecer vai, vai acontecer. Eu acredito muito mais na disposição das pessoas se conectarem de fato umas com as outras do que de fato a presença física. Porque pela minha experiência trabalhando como consultor em diversas organizações a minha experiência me diz que a presença física também não garante muita coisa. Existem ambientes extremamente conservadores que não respeitam essa coisa do erro não respeitam as vulnerabilidades eu já tive clientes que falaram claramente assim a gente não aceita erro aqui. Quer dizer então independente numa cultura como essa independente se você está junto presencialmente ou afastado não vai dar certo. Enquanto outras empresas já estão num regime de home office há muitos anos antes mesmo da pandemia acontecer e as pessoas se sentem extremamente integradas envolvidas. Então eu acho que tem mais a ver com a atitude das pessoas do que de fato a presença. É uma empresa que coloca uma frase do tipo aqui a gente não aceita erro já começou a errar. Então a própria empresa já errou. Já errou. Então não tem jeito. Já errou. Porque como é a chance né? A gente é um nós somos seres imperfeitos e está tudo bem. Não e eu trabalhei 10 anos em escritório né? E quem está vendo a gente aqui sabe muito bem o que eu vou falar. Quando você trabalha com pessoas que entendem que existem limitações e alguns erros podem acontecer e caminham com você para consertar esse erro pode ter certeza que errar a gente tem esse risco sempre. Mas você vai trabalhar para acertar muito. Então é isso que eu acho que é o importante. Tipo você se sente disposto a tentar não errar fazer o mato para ser um bom profissional porque mesmo errando vai ter uma pessoa do teu lado para orientar. Exato. E a gente se sente muito mais seguro para dar opinião para inovar para falar nosso ponto de vista. Muitas equipes têm pessoas brilhantes são pessoas incríveis mas por medo elas se calam e aí a empresa não evolui não conseguem entender o porquê. Então é isso o princípio da boa convivência e da entrega de resultados é que eu possa me sentir confortável para dizer o que eu penso para dar a minha sugestão e muitas vezes a ideia de um milhão de dólares vem dessa pessoa. Então assim é isso eu acredito nesse tipo de ambiente o ambiente que não tolera erros ele também não inova ele não é criativo ele tende ao fracasso. E quantos escritores arquitetos engenheiros médicos advogados psicólogos que tem um talento e não estão aí porque talvez não tiveram isso então imagina um mundo de pessoas com talentos incríveis que estão aí perdidas então isso é é bem complicado. Bom Thaís para finalizar até separei aqui isso que a gente até estava conversando antes até acho que é legal isso ser a nossa última pergunta que foi uma live muito bacana nem vi o tempo passar aqui é possível ser feliz no meio disso tudo? Claro claro eu acredito muito nisso tem um TED do professor Clóvis de Barros ele fala que a felicidade é aqui e agora independente da situação que a gente está vivendo a gente vive uma ilusão da vida que se foi e uma fantasia da vida que pode ser do tipo eu era feliz e não sabia é uma fantasia porque às vezes você nem era tão feliz assim mas parece como é uma coisa que ficou no passado era melhor ou quando acabar o covid aí o coronavírus e eu poder eu voltar a sair aqui com os meus amigos aí sim eu vou ser feliz também é uma ilusão de uma vida que ainda não existiu as redes sociais estão repletas de frases sobre isso de que ai saudade do que eu ainda não vivi é muita ilusão sobre isso porque a vida é aqui agora a vida é aqui eu estou aqui falando com você nessa live estou super feliz de estar aqui quer dizer a minha vida está acontecendo agora então é possível ser feliz agora sim então assim um exercício que me ajuda muito e que eu de fato acredito bastante é o exercício de gratidão todo dia antes de dormir escrever o que eu sou grata pelo dia de hoje afinal as pessoas gratas são felizes e não as pessoas felizes que são gratas o exercício da gratidão por mais batido que seja é realmente muito poderoso para quem quer ampliar nível de felicidade outro exercício que ajuda muito é o exercício do reconhecimento ligar para alguém mandar uma mensagem para alguém e dizer olha muito obrigada pela tua ajuda muito obrigada por existir na minha vida um líder falar com um funcionário uma pessoa falar para um par dentro da empresa para o seu estagiário falar com pai mãe marido esposa filho falar com as pessoas o porquê que você se sente agradecido a elas fazer esse exercício de reconhecimento existem estudos que dizem que a felicidade só é completa se ela é compartilhada então quanto mais eu consigo usar do meu altruísmo quanto mais eu consigo ajudar as pessoas e falar para elas maior é o tempo que eu fico aí com o estado de felicidade porque o que seria da felicidade se não fosse a tristeza a gente não saberia reconhecer a felicidade se a gente não soubesse o que é tristeza então existem momentos de tristeza e que está tudo bem mas se a gente quer ampliar a nossa felicidade a gente precisa conversar com as pessoas e dizer para elas o quanto elas são importantes para a gente então aproveitar esse momento da quarentena para conversar conversar com as pessoas que a gente ama ajuda bastante e a gente aproveita eu aproveito a agradecer a Thais por estar aqui com a gente porque a Thais passa as informações para o público da Becasa para todo mundo que está acompanhando a gente passa essas informações para eu também que estou aqui me enviando esse bate-papo me ajuda na minha programação da live então a gente é muito grato por você estar aqui com a gente no ponto do seu horário colocando o seu conhecimento aqui para nós então é agradecer bastante você Thais e pedir para você deixar contato caso o pessoal queira falar com você conhecer o seu trabalho mais profundo muito, muito obrigada fiquei super feliz com essa conversa de hoje espero ter contribuído aí com vocês os meus contatos são o meu nome é Thais sem H T-A-I-S então no LinkedIn eu estou como Thais Amaral Thais sem H e no Instagram é arroba Thais Cris Thais sem H T-A-I-S Cris de Cristina e eu me coloco à disposição meu e-mail é Thais arroba sala a ponto 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 br são dois as no final Thais arroba sala ponto 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 br e muito muito obrigada não eu que agradeço foi muito bacana isso que a Thais falou não tem nada de piegas a questão da gratidão ela faz muito bem para todo mundo e é uma das coisas que eu tenho aprendido muito também nessa quarentena é manter sempre o agradecimento não apenas se a gente está bem de saúde se está tudo bem mas para quem está à nossa volta sozinha a gente não consegue fazer nada então é muito bacana e pessoas como você que vieram aqui muito simpática colocar aqui seu conhecimento para todos nós Thais muito obrigado eu que agradeço até a próxima contem comigo obrigado Thais a todos que acompanharam a gente também muito obrigado uma ótima tarde a todos e fiquem ligados aqui no Instagram e nas redes sociais da Becasa que a gente vai continuar com lives e lembrando que essa live da Thais em breve vai estar disponível no YouTube e também no Spotify então você vai ter dois meios ou ouvir ou assistir você que escolhe obrigado Thais obrigado a todo mundo uma ótima tarde a todos vocês e até a próxima tchau pessoal tchau tchau